Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vai? Eu vou bem, espero que vocês estejam bem também, tá ok? E agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quem sabe que dia é hoje? Lembra que eu fazia essa pergunta pra vocês lá no C? Ok? Algumas crianças sabiam, outras não, mas aprendiam com coleguinha. Então, vou contar pra vocês. Hoje é sexta-feira, crianças! É isso aí, sexta-feira. E aí, amanhã é sábado, depois é domingo e depois é segunda e a gente se encontra de novo na segunda. Não é verdade? Tá ok? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Milena do C e Algodão Doce, Instituto Anjos Solidários. É isso aí, legal, hein? Olha, crianças, pede pra mamãe e pro papai ir lá no YouTube. Dá um joinha lá no nosso vídeo, dá um like, assistam todos os vídeos, eles estão muito legais, interessantes, bonito. Todas as pros fazendo os vídeos com muito amor e carinho pra vocês, pra gente matar um pouquinho dessa saudade, né? Que tá muito grande. Eu quero falar que eu sempre lembro de todos vocês, vocês moram aqui. Eu tenho um carinho muito grande e especial por todos vocês, tá ok, crianças? Então, vamos lá. A nossa vivência de hoje será uma história contada de uma forma diferente. É assim que vai ser a história. Eu vou contar pra vocês a história da folha que queria ser um barquinho. Olha, crianças, olha, crianças, essa folha, ela queria ser um barquinho, mas ela não sabia como que ela poderia virar um barquinho. Então, vamos lá? Vou iniciar a nossa história. Vamos lá, vez. Uma folha que queria ser um barquinho, mas ela não sabia como que ela poderia ser um barquinho. Então, ela estava andando na rua e, de repente, encontrou uma menina. É, isso mesmo. E ela falou assim pra menina, Olá, menininha, tudo bem? O que você faz por aqui? E a menininha falou, Olá, dona folha, estou passeando por aí. E a senhora, o que faz? A dona folha falou, Oh, menininha, estou tão triste, estou tão triste, não sei o que faço. Oh, dona folha, por que a senhora está tão triste? Não fique triste, não chore. Conte para mim o que a senhora está fazendo, o que pretende fazer. E a dona folha falou, Eu quero ser um barquinho. Será que você pode me ajudar? E a menininha falou, Ah, hum, eu não sei, mas posso tentar. Vamos lá? Então, a menininha foi lá e começou a tentar. Ela foi lá e dobrou a folha. E falou assim pra dona folha, Olha, dona folha, Que tal a senhora ser uma cabana? Olha que bonito que a senhora fica sendo uma cabana. E a dona folha falou, Não, eu não quero ser uma cabana. Eu quero ser um barquinho. Então, a menina foi lá e falou, Tá ok, vou tentar mais uma vez. E ela foi lá e dobrou a folha novamente e falou para ela, A senhora não quer ser um livro? Olha, um livrinho, como que a senhora fica legal. Um livro é interessante, é legal. E a folha falou, Não, menina, eu quero ser um barquinho. Então, a menina foi lá e dobrou novamente a folha. E falou para a dona folha, Dona folha, Que tal se a senhora fosse uma casinha? A senhora não quer ser uma casinha? Olha, como que a senhora vai ficar bonitinha. E a dona folha falou para ela, Não, menina, eu quero ser um barquinho. E a menina falou, Então, eu tá bom, eu vou tentar. E a menina foi lá e dobrou de novo a folha. E mais uma vez. E falou para ela, Olha, dona folha, Que tal a senhora ser um chapéu? Isso mesmo, um chapéu. A senhora não gostou? Olha como fica legal. E a dona folha falou, Não, menina, eu quero ser um barquinho. E a menina falou, Ah, então tá ok. Eu vou tentar mais uma vez. Mas não sei se vou conseguir Se transformar em um barquinho. E a folha falou, Vai, vai sim, eu estou na torcida. Então, a menina foi lá e falou assim, Dona folha, Por que a senhora não vira um saquinho de pipoca? Hum, olha, Saquinho de pipoca vai ficar ótimo. A senhora não gosta de ser um saquinho de pipoca? E a dona folha falou, Não, menina, Eu quero ser um barquinho. Será que você não me entende? E a menina falou, Tá ok, vou tentar mais uma vez. E ela dobrou a folha e falou, Olha, dona folha, A senhora não quer ser um copo Para beber água e suco? Olha, Hum, que delícia Beber o suco e água no copo. E a folha falou, Não, menina, Eu quero ser um barquinho. Você não está me entendendo. E a menina foi lá e falou, Tá ok, dona folha. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver se vai dar certo. Não vou te garantir. Espero que dê certo e você goste. E a menina foi lá e fez um barquinho. Então, a menina falou assim, E aí, dona folha, Que tal? O que a senhora achou desse barquinho? E a dona folha falou, Ai, eu amei. Era tudo que eu mais queria ser um barquinho, Como outros barquinhos. E eles ficaram navegando no mar. Porque a alegria da dona folha Era ser um barquinho. É isso aí, crianças. E aí, Vocês gostaram da historinha de hoje? Foi a história da dona folha Que queria ser um barquinho. Espero que tenha gostado, tá ok? Agora eu estou passando para falar Que o nosso vídeo já vai ficando por aqui. Quero desejar um bom final de semana. Que vocês se cuidem. Fiquem gentis com a mamãe, o papai, a família toda. Semana que vem. Aguardo vocês no próximo vídeo, tá ok? Um beijão. Fiquem com Deus. Se cuidem e tchau.